Família do meu canal Caro Jardim, essa fazenda é polêmica atrás de polêmica. E ontem rolou a formação da roça, Borel já tá direto na votação, hoje à noite Lise, Solange e Erika disputam a prova do fazendeiro. E por falar na Erika, o Erasmo e o Gui Araújo estão rendendo nas redes sociais após ironizarem a carreira da Erika. O Gui Araújo que chegou até a ter uma treta com ela ontem e a Solange chamou atenção nas redes sociais. Porque na formação da roça, Solange acusou a galera de ter entrado já fazendo parte de um grupão que teriam casais já formados aqui de fora. O que deixou os peões meio estupefatos, alguns riram. Porém essa história parece que é verdade e você vai entender tudo nesse vídeo. Aparentemente foi a Daiane que soltou a fofoca sobre os casais, onde ela disse que tinha dois casais que já entraram formados. E a Solange acabou confirmando que errou na roça ao falar seis casais. Na verdade foram quatro pessoas que formam dois casais. Seriam eles, Erasmo e Erika e provavelmente Gui Araújo e Marina. Mas o outro casal ainda não foi confirmado. Só que o Erasmo confirmou que ficou com a Erika aqui fora. Aliás, o grupão todo estava reunido ontem porque o Gui Araújo ficou chateado com algumas atitudes do Rico e também da Erika que está na roça. Gui Araújo foi tentar falar com ela e ela não aceitou muito bem. E daí ele reclamou demais. Hoje a Erika e o Erasmo discutiram agora há pouco. A Erika disse que não iria tomar partido nem da Marina, nem da Medrado e nem do Rico naquela discussão sobre a Medrado ter falado que o Rico disse que a Marina é rica. Que eles resolvam entre si. O Erasmo afirmou que ela está errada. A Peoa não concordou e disse Essa é minha opinião e você tem a sua. Cada um tem que respeitar. O Erasmo não gostou dessa conversa, se levantou e deixou a Erika falando sozinha. O que eu entendo que está acontecendo, meu povo? O grupão está rachando. Eles que já parecem ter combinado algo aqui de fora não estão se dando muito bem. E isso foi motivo que está virando polêmica nas redes sociais porque o Erasmo e o Gui comentaram sobre a Erika. Os dois ironizaram a carreira da Peoa. O Erasmo disse, ela falou Ah, é a oportunidade da minha vida estar na fazenda, né? Rapaz, ela nem sabia se queria vir, disse o Erasmo. Gui Araújo então falou Depois ela veio falar que Ai, minha carreira, fiquei pensando Quem tem uma carreira bem estabelecida não precisa vir pra cá, né? Caralho, mano! O Erasmo então falou Quem falou isso? Gui Araújo disse A Erika O Erasmo falou Ela falou? Não sei qual carreira O Gui falou Parece até que é um médico que está aqui Lembrando que a Erika é influenciadora e foi bailarina do Faustão Só que esses comentários dos dois estão rendendo nas redes sociais Chovendo de críticas por eles desmerecerem a carreira dela Galera, gostou do vídeo? Deixa o like e acompanhe nossas lives Daqui a pouco tem, hein? Eu estou vendo A Erika A Erika A Erika Obrigado.